Olá família Monte Carlo Rondas, mais um vídeo, mais um dia de feira que se inicia e hoje a gente vai fazer um vídeo nesse carro que está encantando quando ele passa e aqui na feira tem sido um sucesso de vendas e também o pessoal vem acompanhando, visitando e hoje a gente vai mostrar para vocês esse chassi chassi que pode ser produzido em Invec, Ducato, Master e Sprint qualquer chassi que o cliente trazer para nós, a gente executa a montagem vamos lá Gisele, vamos mostrar, esse carro vai mostrar a parte externa, talvez o áudio não fique tão bom a gente está em uma feira, aproveita o início da feira aqui, onde tem menos barulho, menos pessoas mas vamos mostrar para vocês esse carro esse carro é um exemplo de 35,160 com o entre-enche alongado a parte da caminha segue toda a original Invec e aí tem toda a parte da casa que a gente desenvolveu começar já pela nossa porta, então temos uma porta mosqueteiro né, uma porta mosqueteiro aí para acesso a casa temos também uma porta desenvolvida lá pela montagem Motorhome, a gente sempre comenta onde temos produtos fabricados para nós para manter o nosso custo e benefício, ou seja, um bom produto para você cliente com um custo mais baixo porque a gente mesmo que fabrica não importa, não compra porta, então acaba tendo um bom produto com custo e benefício bacana a nossa porta tem todo esse sistema de trava, que é o sistema de trava em inox, onde você pode deixá-la aberta e o vento não vai bater vou mostrar aqui um compartimento externo para colocar mangueiras e outros equipamentos que o cliente quiser também com uma estrutura de pino em inox vindo para cá temos a nossa cozinha externa, deixa eu tirar essa espontra daqui, então a nossa cozinha externa é rebativa torneira rebativa e uma boa saída de água, sempre inclinada né, então uma cozinha externa é um ambiente bem grande onde você ou sua família pode aproveitar momentos incríveis né, logo abaixo do nosso corpo temos janela, nesse caso somos um cliente de janelas importadas vindo para cá acesso a nossa garagem uma porta de acesso a nossa garagem onde você pode colocar seus equipamentos, isso daí que eu fiz temos na garagem máquina de lavar, máquina do ar condicionado e um amplo espaço para você guardar todos os seus equipamentos de rampinho as fechaduras então todas elas de motorhome né, todo com braço inox contando também a fabricação da motocar motorhome a gente sempre se preocupa em desenvolver bons produtos que refletem né, o melhor custo e benefício que você tem no Brasil em questão de veículos recreativos ou seja, a motocar motorhome segue o seu grande propósito que é construir sonhos que cabem no seu bolso vocês ainda vão conseguir mostrar aqui a parte traseira, então vamos ver se a gente consegue, nosso espaço é meio reduzido a nossa parte traseira temos o logo, montar motorhome e lanternas de LED o para-choque também desenvolvida para nós um suporte para rebloco é possível adicionar nesse veículo um suporte para moto onde a gente já tem as esferas do suporte para moto e demais toda a parte de fio a gente vai tentar mostrar essa lateral aqui para vocês, onde a gente tem outra porta a gente tem outra porta que dá acesso a nossa tulha traseira né, nossa garagem iluminação Mercosul também desenvolvida lá pela motocar motorhome temos aqui a nossa porta do nosso cassette, portinha também fabricação nossa lá da motocar motorhome o sistema para abastecimento do climatizador, janela da sala, grelha de ventilação da geladeira um sistema bem bacana que a gente tem, se você conseguir mostrar o sistema de água direto de bypass, onde você pode estar plugado em uma água externa sem precisar usar sua caixa de água e sua bomba também, ou seja, água infinita outro sistema bacana é o sistema de saída quando você chega de uma viagem que a caixa tem 250 litros de reservatório você pode, para não deixar essa água acumulada e ela ficar velha esse sistema de saída tem um registro, você pode esgotar sua caixa de água acumulada seja para deixar seu carro parado ou por uma manutenção necessária a nossa auto lateral, janelas da sala, opção do cliente, janelas encordadas sempre atendendo a necessidade do cliente, diferente do produto que a gente coloca aqui e tem produtos personalizados que atendem a necessidade do cliente, assim você pode realizar seu sonho dentro do seu orçamento e ter um produto que você sempre sonhou mas o que mais vindo tem é o nosso automóvel, um dos detalhes bem importantes que a gente trabalha nos nossos motorhomes é tentar ter o nosso ponto de equilíbrio, nosso ponto de gravidade mais baixo sempre com carros mais baixos, com a economia de combustível, com a dirigibilidade são veículos que a motorhome faz sempre pensado para você, amigo cliente eu costumo dizer que não é de uma fábrica para um campista, é de campista para campista então a gente entende as necessidades, a gente está campando aí há 10 anos participando desse mundo, dos veículos recreativos costumo dizer que eu gosto tanto, tanto, tanto do campismo que por acaso tem uma fábrica de motorhome então, venha fazer parte da família do Carmo Tom Homes essa é toda a parte externa dos nossos veículos lembrando, você pode montar em cima do chassi que o cliente trouxe para nós tanto novo, como semi novo também, beleza? vamos mostrar a parte interna desse carro pessoal, agora você segue vou mostrar a parte interna dele para vocês então, aqui a gente tem um sistema de lima onde segura a porta mosqueteira aberta também, né? então, vocês podem observar o nosso piso é bem comum o pessoal pedir em alguns de nossos stories alguns vídeos também sempre que a gente tem feira, um ambiente de alto fluxo para proteger o veículo que é do cliente e proteger o piso, a integridade do nosso piso a gente coloca esse clássico, então ele parece um pouco estranho, mas é por causa do clássico eu acho que lá dentro do meu banheiro tem o nosso piso sem plástico vai lá para o pessoal observar bem digamos de passagem, foi uma escolha bem bacana do cliente com certeza o cliente acertou na escolha desse piso dentre as opções que a gente combinou com o restante do carro vamos entrar e mostrar toda a parte interna para o pessoal que eu sei que o pessoal está curioso para conhecer o nosso Chacin Cadê então vamos lá, a gente vai começar mostrando a nossa parte interna pela bancada, uma bancada auxiliar que auxilia na parte de preparação dos alimentos ou se você quer deixar uma decoração todos os nossos móveis com sistema de pushlock aqui tem todos os nossos materiais de feira então tem alguns armários aéreos com algumas coisas mas são materiais que a gente trouxe para a feira temos acima desse balcão um armário aéreo digamos de passagem no chassi cabine você tem armários com grande capacidade todos os nossos armários aéreos com cantos arredondados vindo, a gente tem a nossa TV onde sempre pensada pela equipe da Motorhome você pode entrar e sair do seu motorhome sem ter problema de bater a cabeça então é um espaço muito bem aproveitado o qual você consegue assistir quando está preparando os alimentos cozinhando ou também sentado na dineta aqui então essa TV é colocada de forma estratégica para ter um acesso em todos os lados sempre os armários e os móveis com cantos arredondados aqui vindo na cozinha também um canto arredondado e também a nossa extensão de bancada então temos uma extensão de bancada logo após a cozinha então vindos a nossa bancada né bancada de preparação dos alimentos fazer comida, lavar louça a gente mais uma vez sempre se preocupa em ter equipamentos que funcionem e traga um melhor custo e benefício para o cliente então se você olhar dentro do nosso carro nos nossos veículos nunca tem nada de extraordinário de equipamentos que vêm de fora que é onde acabam agregando valor então a gente busca e procura sempre produto com custo e benefício esse é o lema da Motorhome construir sonhos que cabem no seu bolso e é o que você vai ver agora aqui é um fogãozinho simples da Venax que atende a necessidade de todo mundo fogão duas bocas forninho embaixo do nosso fogão temos um armário portas né e logo na lateral várias gavetas são várias gavetas todas com sistema de push lock temos também na lateral vou mostrar aqui pessoal na lateral deixa eu fechar essa gaveta aqui um porta-lates porta-temperos o pessoal gosta bastante então a gente tenta aproveitar todos os espaços né no porta-temperos na bancada torneira água quente e fria torneira de água mineral dispenser de detergente uma cuba padrão da Monte Carlo Moto Roms 43 por 30 por 14 de profundidade então vai te dar bastante autonomia aí na parte de preparação dos alimentos colocar a louça suja temos armário aéreo acima da cozinha todos os armários aéreos com cantos arredondados é um detalhe bacana que eu gosto muito dos nossos armários é esse detalhe esse perfil arredondado serve para dar acabamento e também para ter uma barreira então às vezes você coloca alimentos ou utensílios nesses armários se eles virem eles não batem na porta batem na barreira antes evitando que eles caiam tá uma pastilha aqui também muito bonita com as pastilhas tipo do acabamento é sempre a escolha do cliente cor do compensado naval também é escolha do cliente nesse caso o cliente optou por um naval madeirado escuro a gente tem outras cores disponíveis também sistema de iluminação então sistema de iluminação direta e indireta preservando para ter um ambiente muito bonito né afinal de contas todo mundo quer tá ter aconchego e ter conforto dentro do seu motorhome e a gente também se preocupa muito com isso porque cada carro que a gente entrega é um sonho realizado e a gente faz parte é a nossa família que tá crescendo do outro lado temos a nossa geladeira geladeirinha gel box aqui é da Eletrolux transformada motor pela gel box grande parceiro da Monte Carmo Autonomia seis anos desde que a gente abriu a fábrica para maior autonomia sistema de trava na lateral uma travinha bem simples ó sistema de trava aqui uma geladeira grande com freezer né então tem é a geladeira tem algum algumas coisas aí da feira a gente trouxe para feira a água e o iogurte mas cabe muita muita coisa logo acima também temos um micro-ondas e acima do micro-ondas temos um armário aéreo bem grande também agora a gente vai mostrar a dineta então é uma mesa que vira uma cama é uma nossa dineta ela é possível viajar mais quatro passageiros aqui com cinto de segurança como a gente tá numa feira fica um pouco difícil de demonstrar mas as almofadas elas saem você tira os cintos de segurança e você consegue ter acesso também a baú são dois baús aqui na logo abaixo do sofá nesse carro também o cliente mandou para gente o sistema de som a gente instalou esse sistema de som para ele armários aéreos acho que vou mostrar o painel aqui então temos o nosso painel com os marcadores de níveis botões inversor fonte de água mineral água potável e todos os disjuntores também de forma independente lá temos o nosso voltintro onde o cliente pode acompanhar também a carga da bateria sistema de puxiloque em todas as portas dos armários aí a parte de iluminação direta e indireta também a escolha do cliente então ela pode ser tanto na branca quente como no branco firme eu vou ver se eu consigo mostrar um pouco como que funciona para baixar essa mesa virar em cama é bem simples eu vou tentar fazer sem tirar os pratos aqui mas acho que vai ser tranquilo vamos lá aqui a gente destrava né então um pouco devagar para ali ele vai baixar aqui ó então ele baixa tira as duas almofadas e transforma em cama então dorme mais uma pessoa ou duas bem apaixonadas aqui também nessa dineta e aí quando você tá sentado você consegue mostrar minhas pernas aqui você está sentado você não tem pé então isso facilita muito no uso para você não ficar se batendo no pé da dineta aqui acima temos nosso climatizador climatizador 12 volts também e depois do climatizador temos a nossa alcova mais uma cama aí para duas pessoas é um espaço de 1,50m por 2,14m então 1,50m por 2,14m é o tamanho livre da alcova todos os nossos colchões são fabricados sob medida fabricados aí por um grande parceiro fabricante de colchões que atendem Monte Carlo motoramos há 6 anos a escadinha lá em cima você já consegue mostrar lá a escadinha para ter acesso né e ela também serve de barreira aqui tipo as vezes vindo vai colocar criança dormir aqui na parte da alcova para um tempo ele cair a escada serve com barreira nesse acabamento aqui a gente também é escolha do cliente a parte do tecido é escolha do cliente se você chegar mais perto você vai conseguir mostrar aqui também não sei se o público em casa vai conseguir ver mas é um sistema de soft touch que tem então mesmo que você entre então as vezes você vai entrar pode bater a cabeça aqui no meio é todo toda a parte de espuma né não é madeira aqui tanto na parte de baixo como na parte de cima outra coisa bem importante que nós do motorhome julgamos bem importante é a questão de segurança do veículo e nunca tirar a originalidade do veículo então toda a parte da cabine com exceção da tampa que é a mesma tampa que nas vozes vem parafusada que vem ponteada mas a gente só tira a tampa todas as colunas elas mantém-se originais também não faz recorte o recorte facilita na entrada da cabine nós lá do Mato Carmo Torrano optamos por manter o veículo totalmente original né então tem essa essa grande vantagem e aí aqui vem ter uma estrutura muito mais reforçada a nossa casa ela é construída com sistema de gaiola né e aí feito o fechamento então tem uma estruturação muito boa a questão de custo e benefício ainda maior demais a casa era isso se você tiver também a parte da cozinha era isso se você tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai responder de um a um e ou entre em contato conosco também através dos nossos whatsapps de contato nosso whatsapp de comercial que a gente vai responder suas perguntas agora vou mostrar os dois banheiros e a parte do quarto já vamos trocar de lugar se você vem para cá vou para lá a gente vai mostrar essa parte interna também esse restante da casa que a gente tem aí para o público que está em casa vindo para a parte do quarto você já pode observar que a divisão da casa e do banheiro ela é arredondada também seguindo a mesma tonalidade de madeira temos a nossa porta do banheiro a qual ela divide a suíte e quando você está viajando você pode viajar com ela fechada vou ter maior autonomia do ar condicionado do veículo então trabalhar o ar condicionado trabalha só nesse ambiente aqui temos a nossa parte do box de banho nosso box de banho ele é em acrílico ele é um box de banho em acrílico outro grande diferencial da montcar motorhomes é o nosso banheiro em cápsula única então a gente fabrica uma cápsula de fibra de vidro toda em cápsula única e as emendas são soldadas com fibra e resina outro detalhe são os nossos dois ralos um em cada canto então indiferente de onde você estiver parado você vai conseguir fazer escoamento da água nicho para shampoo então um nicho bem grande também na própria cápsula aqui temos um outro nicho para shampoo e sabonete nossa ducha de água quente e fria a ducha pode ser fixa na parede em qualquer posição e você também pode usar ela na mão aqui aqui temos um acabamento para futura manutenção então a gente sempre se preocupa com isso a gente entende que o motorhome é uma casa em constante e remoto já são mais de 100 veículos entregues pela montcar motorhome e a gente entende que é preciso manutenção futura indiferente do lugar do brasil que o cliente tiver ele vai conseguir fazer uma manutenção então ele só se precisar de manutenção aqui ele só saca essa frente e tem acesso a todas as mangueiras a gente trabalha também com algumas reformas e a gente sabe da dificuldade que é em alguns casos ficar mangueira carro escondido então é uma das nossas grandes preocupações também para futuras manutenções eu vou fechar o box aqui agora dá o pessoal ver como que eu vou tomar meu banho agora a portinha de acrílicuidão facilita na manutenção limpeza e também fica um produto muito leve é uma outra preocupação que a gente tem de ter nossos veículos cada vez mais leve entregando um produto de qualidade para o cliente eu vou fechar essa porta e a gente vai trocar de lugar que vai ser novamente para mostrar o nosso banheiro o nosso lavabo nesse outro lateral aqui eu fiquei sentado no nosso vaso cassete é possível utilizar vaso com acionamento a pedal porta a porta e o vaso cassete sempre a escolha do cliente uma grande vantagem nossa é isso é até um produto que o cliente consiga personalizar mas um diferencial do vaso cassete é ele ser giratório então você pode utilizar o vaso eu sou grande quase 100 kg dá para o pessoal entender bem como que funciona então sentado aqui eu tenho muito conforto eu vou fechar a porta e aí eu vou conseguir ficar sentado bem tranquilo então consigo utilizar o banheiro com a porta fechada volta já pessoal terminei vamos lá então aqui temos uma duchinha higiênica também né sempre com os metais da cor e escolha do cliente mas todos combinados então a gente tem a nossa cuba preta torneira preta e uma duchinha preta também tudo combinado esse canto arredondado aqui nichos para aproveitamento de espaço como a gente tem um banheiro geralmente o banheiro de recreativo não é um ambiente muito grande a partir do momento que eu coloco portas acaba sendo um pouco mais difícil de abrir então a gente optou por ter nichos na parte do banheiro onde você consegue deixar toda a parte usual aqui do banheiro sem ter muito espaço sem ocupar muito espaço acima temos também a nossa bancada de teca uma teca resinada escolha do cliente e logo acima temos um espelho você quer que consegue mostrar aqui isso? temos um espelho bem grande uma iluminação de led de forma indireta traz uma amplitude para dentro do banheiro e desse também nosso banheiro cada vez mais bonito né então como eu sempre digo você precisa ter um carro que seja econômico funcional mas principalmente que você esteja satisfeito com o que você está vendo acima temos a nossa clarabóia com ventilador e exaustor então ventilador exaustor e iluminação você pode deixar a iluminação do teto como você pode deixar só essa iluminação indireta aqui para ter um ambiente mais aconchegando sempre a escolha do cliente aqui nós temos um degrau para facilitar o acesso a cama e também na parte de baixo ele é baú o grande objetivo dele é facilitar o acesso a cama mas principalmente como em um outro lado nada pode ser desperdiçado a gente tem um baú aqui na parte de baixo eu vou mostrar para vocês a extensão da cama tá a cama ela pode ser usada tanto em um como com a extensão então os colchões como eu comentei são todos feitos sob medida aqui tem a diferença do colchão para você trancar o baú né então para trancar o U na verdade e aí também para você se você quiser ter um ambiente ainda mais confortável né para utilização você deixa esse U aqui e aí consegue utilizar a cama também é detalhe importante as nossas janelas sempre alinhadas do outro lado ali também então as nossas janelas sempre alinhadas para a circulação de ver aqui a nossa cama ela tem a medida total de 1,40 por 2,14 então 1,40 por 2,14 um espaço bem grande aí um colchão maior do que muitas residências mais ar-condicionado split e também um climatizador misto nas duas laterais cantos arredondados sistema de push lock em todas as portas iluminação individual de todos os lados se você quiser deixar a iluminação de forma indireta iluminação amarela para ter um ambiente mais romântico com a esposa fim de dia né fim do dia se você quiser tirar aquela iluminação mais clara você tem a opção de deixar só os leds branco quente ligado e também a opção de iluminação do teto né então lixo nas laterais é o colchão então como eu falei colchão feito sob medida e outro detalhe importante lembra na coluna do banheiro onde eu falei que a gente sempre se preocupa com a manutenção aqui no quarto não é diferente o ar condicionado ele precisa de uma ventilação ele vai descer de um encaramento desculpa ele vai descer por essa coluna e vai descer lá na máquina lá embaixo na garagem então se você precisar de uma manutenção também no teu ar condicionado também é possível ali por esse duplo então você tem acesso a praticamente tudo dentro do teu motorhome para uma futura manutenção finalizando então nosso vídeo vamos para a reta final se ficou alguma dúvida eu queria que vocês deixassem o comentário então não é de praxe a gente fazer vídeos para o YouTube mas já lembrando deixe seu like deixe seu comentário envie para um amigo esse vídeo que também gosta desse mundo do campismo do caravanismo a família Monte Carlo Motorhome é uma família que vem crescendo cada dia mais se você tem interesse em conhecer mais sobre esse e outros veículos que a gente faz e entre em contato com o nosso time comercial a gente sempre vai estar disposto para ali atender uma das coisas que a gente sempre preza é ser transparente na questão de valores que eu sei que é uma das principais dúvidas um carro como esse é a parte da montagem em cerca de 230, 240 mil reais a parte da montagem condições de pagamento exclusivas da Monte Carlo Motorhome parcelamento direto com a empresa e entrega muito facilitada então a gente pode programar a tua entrega aí para o dia que fica bom para você sempre lógico atendendo os nossos lotes de produção como vocês sabem a Monte Carlo Motorhome é a empresa que tem o maior leque de produtos né o maior know-how de produtos de veículos recreativos então a gente tem lotes de produção se você tem interesse em um chassi cabine entre em contato com o nosso comercial com certeza alguém da nossa família vai lhe atender e ajudar você a realizar seus sonhos galera muito obrigado aquele abraço e venha fazer parte dessa família que cresce todo dia mais muito bom causing mais e olha não não Viu